Música Olá, de 2013 a 2016 o Brasil vai ser palco de grandes eventos internacionais. Milhões de turistas estrangeiros estão sendo esperados. A agenda começa com a Copa das Confederações agora em junho e com a Jornada Mundial da Juventude em julho, que terá a presença do Papa Francisco. Como o Brasil pode aproveitar a oportunidade para crescer no ramo do turismo? Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com José Francisco Salles Lopes, diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É sempre um prazer estar no NBR, porque para falar de turismo é importante que o povo conheça, porque o brasileiro também é importante no crescimento do turismo. Bom, vamos falar um pouquinho então da Copa das Confederações, que é o primeiro dos grandes eventos que o Brasil vai sediar. Qual é a expectativa? É uma expectativa razoável, porque é um evento teste. São só oito equipes das diversas regiões do mundo, em que nós vamos ser observados sobre a nossa capacidade de realizar grandes eventos. É evidente que vamos ter um movimento muito grande, porque se situa fundamentalmente na presença do brasileiro. Os brasileiros vão viajar, os brasileiros que moram na cidade vão assistir os jogos, e é uma oportunidade muito grande de sabermos como estamos preparando e que qualidade vamos ter para realizar todos esses grandes eventos até 2016. Então, vai mexer mais com o turismo nacional? Sim. A Copa das Confederações, sim. Mas há uma importância muito grande em tudo isso. Nós vamos ter milhares de jornalistas estrangeiros. E toda a cúpula do futebol mundial, eles vão observar tudo. E nós já poderemos começar a ganhar qualitativamente aí, porque na medida em que comportarmos muito bem, já teremos reflexo na mídia mundial. Então, quer dizer, um teste, né? Até para se fazer ajustes, né? Claro que sim. E os ajustes serão feitos. E o treinamento, né? O treinamento que decorre da capacitação que está sendo feita há mais de um ano vai ser testado. E o que houver de falha, nós poderemos corrigir para a Copa do Mundo de 2014. Bom, e em julho a gente já tem a jornada mundial da juventude com a presença do Papa Francisco, né? Já é um público diferente, né? Da Copa das Confederações. Esse é um público diferente e algo muito importante. Porque nosso turismo religioso se finge à estrutura doméstica. Grandes eventos religiosos são muito Brasil. E agora nós vamos ter um grande evento religioso de natureza internacional. Ou seja, a probabilidade da presença de jovens de mais de 180 países do mundo inteiro. E hoje nós já temos uma expectativa de estrangeiros entre 350 a 400 mil pessoas. E a gente jovem, entre 18 e 40 anos. E diferente, porque é um público que vai se hospedar fundamentalmente em casas de família e dentro da estrutura que a igreja tem a oferecer. Mas há uma característica muito grande. A Jornada Mundial da Juventude, ela tem a sua parte importante entre 23 e 28 de julho. Mas, uma semana antes, os turistas estrangeiros vão ser distribuídos em diversas paróquias do Brasil inteiro. E só vão se concentrar depois no Rio de Janeiro. É uma oportunidade muito grande para eles conhecerem o Brasil todo e depois serem os nossos grandes propagandistas nos mais de 180 países dos quais eles virão. Bom, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, né? Como fazer com que as cidades vizinhas, as cidades que vão sediar esses dois eventos, também aproveitem a oportunidade de aumentar os turistas, enfim, gerar renda com o turismo dessas pessoas, estrangeiros e também brasileiros, né? Sim. Olha, na verdade, a Copa das Confederações, ela tem uma característica diferente, eu disse. É fundamentalmente, é para testar a nossa estrutura. E, evidente, vamos ter que aproveitar os jornalistas. Agora, a Jornada Mundial da Juventude, não. Ela é importante na medida em que, além dos 350 a 400 mil turistas estrangeiros que vão se movimentar pelo Brasil inteiro, então, aí, esse turismo religioso já está contribuindo de uma forma efetiva para que o país como um todo seja conhecido. E vamos ter também um movimento de mais de 2 milhões de brasileiros que vão viajar em direção ao Rio de Janeiro para assistir toda a estrutura em que o Papa participará. E isto é muito importante na medida em que o mundo inteiro tenha conhecimento, que nós estamos preparados para receber, Brasil inteiro, e preparados para receber. E receber, bem, uma massa de mais de 2 milhões de turistas. Ou seja, que tipo de lição, o que a gente pode aprender com a experiência da Copa das Confederações e também com a Jornada Mundial da Juventude? Na Copa das Confederações, muito mais a preparação para a Copa do Mundo. Logística. Toda a logística, a infraestrutura, tudo que está envolvido. Agora, a Jornada Mundial da Juventude é importante na medida em que nós podemos apanhar tudo de importante que o turismo religioso pode nos dar. O Brasil tem uma estrutura muito grande de turismo religioso que hoje se singe muito aos grandes eventos nacionais. E nós podemos transformá-los em eventos internacionais na medida em que a Jornada Mundial da Juventude mostra claramente que o Brasil está preparado para isso. Então, o Brasil tem infraestrutura para receber todo esse pessoal? Ah, claro que sim. E veja o seguinte, Copas, futebol, a estrutura, a infraestrutura é um pouco diferente da Jornada Mundial da Juventude. E isso é que é importante. Ou seja, nós vamos mostrar que estamos preparados para receber um turismo religioso que tem uma estrutura familiar muito grande e vamos mostrar que estamos preparados para os grandes eventos esportivos e até científicos. Como é que o turismo brasileiro pode aproveitar essas oportunidades para poder gerar mais renda, gerar mais emprego? Bom, a realização do evento já traz resultados econômicos. Agora, na medida em que isto possa resultar em um legado de número de turistas, renda e emprego, é algo que, por natureza, vai acontecer. E toda a preparação que foi feita de pessoal, a qualificação, a capacitação, que vai ser testada e vai ser demonstrada com clareza, vai nos dar, assim, e vai dar ao mundo os aspectos mais importantes. Ou seja, o Brasil está preparado para receber grandes eventos. O que é que o turismo representa hoje na nossa balança comercial para a nossa economia, para a gente ter uma noção aí do setor? Vamos dar alguns números. Ainda não fechamos 2012, mas vamos dizer o seguinte. Valor de produção, que é o faturamento, 240 bilhões de reais. Cerca de 125 bilhões de reais desse é o que se chama de consumo intermediário, ou o que se gasta para produzir os 240. Então, sobra, como que se chama valor agregado, que é a nossa contribuição para o PIB, 115 bilhões de reais. Isto é 3,7% do PIB. É expressivo. É sobre o ponto de vista da oferta, mas é expressivo. Na medida em que a economia do país, ela é muito multifacetada. E 3,7%, se a gente considerar todos os outros setores, é uma contribuição muito grande do turismo para a economia do país. E sem falar na geração de emprego, né? Não, olha, geração de emprego e de renda, ela inclusive está ligada a alguma coisa, porque nós temos crescido, principalmente no turismo doméstico, né? Agora, por que isso? O emprego e a renda, além de serem específicos de melhorar o turismo, ele também inclui uma coisa, o brasileiro está incorporando, por ter crescido o emprego e renda, o turismo na sua estrutura de consumo, o que é, na verdade, um efeito multiplicador. Hoje nós temos 60 milhões de brasileiros que viajam a turismo. Há quatro anos atrás eram 44 milhões, ou seja, aumentaram 16 milhões. E ainda há espaço para crescer, né? Há espaço para crescer, porque de 157 milhões de viagens, nós passamos para 197 milhões de viagens, ou seja, nós temos aí cerca de 120 milhões de brasileiros para serem traídos para viajar. Isto mostra o seguinte, a nossa capacidade de aumentar muito o nosso emprego, a nossa renda e a nossa economia do turismo. Agora, o que é mais estratégico para o Brasil? É estimular esse turismo interno ou receber turismo estrangeiro? Todos os dois são muito importantes. Evidentemente, o turismo doméstico, e na grande maioria dos países é assim, representa 85% da economia do turismo. Agora, o turismo internacional é importante na medida em que, quanto mais conhecido o Brasil esteja e quanto mais capacidade ele tenha de receber com qualidade, nós vamos aumentar essa estrutura. Isso tem reflexo em toda a economia do turismo, por exemplo, na aviação, na capacidade dos aeroportos de receber, nos hotéis, tudo isso, né? Nos agentes de viagem, nos operadores turísticos, há reflexos, assim, múltiplos. E o turismo gera muito emprego. E com o crescimento da estrutura de atendimento do turismo, vai gerar muito mais emprego e muito mais renda. Bom, o Brasil é um país diverso, né? Em se tratando de turismo, a gente tem praia, a gente tem serra, enfim, a gente tem o Pantanal, a gente tem a Amazônia, né? A gente aproveita, o país aproveita o potencial turístico que tem na sua avaliação? Aproveita. Evidentemente, há que crescer muito em certos aspectos. O ecoturismo vai crescendo, mas tem muito a crescer. Nós temos, por exemplo, Foz do Iguaçu, com as suas cataratas, que recebe praticamente um milhão e meio de turistas entre brasileiros e estrangeiros por ano. E isto pode ser multiplicado. Nós podemos atrair a povos que não são de sol e praia. E o Brasil tem estrutura turística para receber. Os asiáticos gostam de cultura e de atrativos, outros que não sol e praia. E nós podemos trabalhar muito essa estrutura para receber cada vez mais. Bom, daqui até 2016, a gente vai receber muitos eventos internacionais importantes, né? É o início do Brasil na inserção aí na rota, né, desses grandes eventos internacionais? Olha, na verdade, nós já estamos, assim, de uma certa forma e com muita competência, inseridos na estrutura dos eventos internacionais. Nós partimos em 2002, 2003, de vigésimo primeiro lugar na realização dos grandes eventos itinerantes para sétimo lugar em 2012. Agora, nós temos muito a crescer. E o sétimo é apenas uma posição de grande porte, mas nós podemos crescer nisso e ser, estar entre os cinco primeiros, com muita certeza. Então tem muito trabalho pela frente ainda, né? Tem muito trabalho pela frente e, na realidade, o turismo vai crescendo e, fundamentalmente, a economia do turismo é uma economia muito importante. E caracterizar o seguinte, ela contribui muito mais para as outras economias do que para ela mesma. Porque 51% do faturamento do turismo são compras que se fazem nas outras estruturas econômicas. Com certeza. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Estou sempre à disposição. E pode estar certa você e pode estar certa os telespectadores. O turismo ainda vai dar muitas alegrias, principalmente sociais e econômicas, a esse país. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.